Fala pessoal, Theo Santana, DestinoChina.com E hoje eu gostaria de falar um vídeo que é a questão da conta bancária Se vale a pena estar abrindo uma conta bancária aqui na China ou não, certo? Vou falar um pouco de acordo com a minha opinião, o que eu acho Sobre a questão de contas bancárias aqui na China e como é que funciona E vamos lá então Para estrangeiro é bem difícil você estar conseguindo utilizar essa conta bancária aqui na China Principalmente porque os grandes bancos hoje aqui na China, eles utilizam o sistema em chinês Então existe também, os estrangeiros têm um limite, não é livre para fazer qualquer tipo de transação, certo? O governo chinês também é bem restrito com essa questão de contas bancárias na China E não é tão fácil abrir assim Por exemplo, se vocês vierem para a China hoje como turistas e querem abrir uma conta no banco Hoje em dia você já não consegue mais Até no passado, 5, 6 anos atrás, você conseguia estar abrindo uma conta como turista Era super simples, só apresentar o passaporte e eles abriam a conta no mesmo momento Mas hoje os bancos em geral estão ficando cada vez mais restritos E eles estão pedindo pelo menos o visto de residência aqui na China, certo? Se você tem visto de negócios ou turismo e vem para a China para fazer E quer abrir uma conta no banco, não é um processo tão simples e tão prático e vantajoso Eu não vejo vantagem alguma hoje de ter contas de banco aqui na China, certo? Porque a transferência é muito difícil e existe um limite, principalmente por você ser estrangeiro, certo? Até o chinês em si, ele tem um limite de valor de dólares por ano para ele estar recebendo e fazendo transações E a única conta que é vantagem de estar abrindo aqui na China seria uma conta empresarial Mas não é um processo fácil porque você tem que abrir uma empresa, registrar uma empresa aqui na China E com essa empresa provavelmente vai precisar de um sócio chinês É um processo bem complicado e na minha opinião não vale a pena para estrangeiro estar abrindo contas aqui na China Só vai ser válido ou importante você estar abrindo uma conta aqui na China Se você mora na China, você é estudante ou você precisa fazer transações aqui durante o dia a dia Colocar dinheiro para pagar contas e tudo mais Aí faz sentido você estar abrindo uma conta aqui na China, certo? Mas se você só vem para abrir uma conta e volta para o Brasil Pensando que você pode fazer transações do Brasil para a China Esqueça que é bem difícil, não é um processo simples e fácil É bastante complicado O que as pessoas fazem normalmente, eles vão até Hong Kong Hong Kong é um processo mais fácil, mas seria um tópico para o próximo vídeo E acabam registrando empresas lá e abrindo contas no banco em Hong Kong, certo? Mas é um outro tópico para um outro vídeo, não para esse Esse seria focado para a parte de contas de banco aqui na China, certo? Não é fácil, não é um processo que eu recomendo para vocês aí Que estão pensando em fazer isso, certo? Foi um vídeo rápido então, falando um pouco a questão de bancos aqui na China Se vale ou não vale a pena Na minha opinião, não vale a pena Só se você tiver um motivo para estar fazendo isso, certo? Espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo rápido, estou tentando fazer esses vídeos o mais rápido possível Para estar passando informações que vocês provavelmente devem estar procurando Espero que tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de assinar o canal aqui, está logo aqui embaixo Assinar, vai ajudar bastante a divulgar meu trabalho E vamos lá então, muito obrigado e até a próxima Valeu, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho